Uma pergunta já aqui no chat, que é do Pedro, que é muito interessante, porque assim, com quantos anos pode prestar o vestibular? E aí eu já linco com uma questão que é muito comum, que é a dúvida sobre treineiros. Como é que funciona isso na Unicamp? É no momento da inscrição que os candidatos precisam falar? E com quantos anos, professor? Pode fazer com qualquer idade ou precisa estar no ensino médio? Então, o vestibular, evidentemente, a função dele é selecionar os alunos que entrarão nos cursos de graduação. Portanto, ele é feito para quem concluiu o ensino médio ou está em vias de concluir. Mas é muito frequente que candidatos de um ou dois anos antes, às vezes, se inscrevam para conhecer a prova, para não passar... Porque tem o ineditismo, aquela agitação, você vê aquela chegada na escola com várias pessoas, que este ano não vai ser com tantas pessoas, porque a gente não vai permitir a aglomeração. Mas tem até um espírito festivo no dia do vestibular, né? Mas os candidatos estão muito ansiosos. Então, muitas pessoas prestam o vestibular como treineiros. Essas pessoas prestam a Unicamp e não têm a função treineiro. Você escolhe um curso, geralmente o menos concorrido, você olha dos anos anteriores, dentro da sua área de conhecimento, para poder ter chance de ir para a segunda fase e conhecer todas as etapas do processo. Mas, evidentemente, nós da Converso sabemos que você não é um aluno para matricular. Tanto que você vai receber a sua posição, você vai saber sua pontuação, seu lugar na classificação geral, como se fosse um candidato para valer. Mas a gente sabe que, nesse caso, você é café com leite para a disputa da vaga. Tá certo? Então, a gente não recomenda, evidentemente, tem que estar no ensino médio para poder fazer o vestibular. E aí, limite de idade, né, gente? Nós temos tido aí, ao longo dos anos, candidatos com mais idade, da maior idade aí, prestando, né? E concorrer. Claro que não é o percentual maior do nosso público, mas tem sim, né? e aí a gente vai ter que ver só um barrigo e liftar que junte de chapa, Sorry. E aí Obrigado.